Olá Rio Claro, todos os nossos amigos, todos os nossos companheiros dessa cidade em que eu vivi, cresci e estudei. Estou aqui para agradecer o apoio de vocês e dizer que nós tivemos essa vitória histórica com um filho da cidade. É isso aí, meu brother Ari, olha só, obrigado aí a todos de Rio Claro, é um prazer estar aqui recebendo um filho da terra de vocês na nossa terra, eu sou filho dessa terra e essa dupla aqui está fazendo história e principalmente não só pela votação histórica que nós acabamos aqui de concluir, a cidade votou na mudança, numa política honesta, uma política de novas práticas acima de tudo e Teresópolis quer dar esse exemplo para o estado do Rio, para o Brasil, homens honestos, pessoas de bem que se levantaram para trazer uma tocada técnica, uma tocada coração, uma tocada honesta acima de tudo. Parabéns a todos aí, estou aqui com o Arizão, irmão de vocês e a Teresópolis, graças a Deus, mais quatro. Um beijo para vocês, Aline, Magalhães, muito obrigado. Esse é para vocês, mais do Jornal Cidade. Um beijo para todos de Rio Claro, fiquem com Deus. Um abração a todos, é isso aí. Valeu, valeu. Valeu.